Olá, senhores e senhoras! Agora é online, não é, Ronald? Agora é online. Mais uma vez online. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa madrugada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoas do primeiro ano que nós encontramos recentemente no teatro, não é? E vamos ter, houve uma pequena mudança, gente, porque inicialmente a gente pensava que essas aulas seriam pelo Lex, né? E que a gente poderia interagir e tal. Mas houve algumas questões que são de cunho logístico, tá? E que nos deixaram nesse modelo, tá? Então, isso não deve ser uma preocupação, tá? Vocês nos encontram o tempo todo na escola, caso haja alguma dificuldade. E lembrando que todas as aulas terão uma hora de duração. Isso, em relação ao ano passado, realmente é uma mudança, que nós consideramos uma boa mudança. São aulas mais curtas e, portanto, talvez deem menos alguma coisa para vocês assistirem, que eu não me ouso adenominar o que é, né? Porque vocês acham uma hora e meia de aula muito tempo e uma hora talvez seja menos tempo e, portanto, mais confortável para vocês. E aqui estamos nós, eu e meu amigo, irmão, professor Ronaldo, dividindo mais uma vez esses encontros que, mais do que aulas, são oportunidades, né, professor? Então, para o senhor também, bom dia, boa tarde, boa noite. Nesse caso... Bom dia, boa tarde, boa noite. É isso. Encontros de crescimento de alma, de tratamentos psíquicos. É isso. Então, o nosso primeiro tópico do primeiro ano, gente, é o conceito de história da arte, portanto, conceito de arte. Não dá para falar de história da arte sem falar da arte. Então, a gente sempre começa da arte para falar a história da arte. Lembrando que, assim, um dos grandes precursores da história da arte, e aí a história da arte não é arte, é um renascentista que foi um dos mestres, né, do Leonardo da Vinci, que é o Vassaro, né? E ele que é um dos que traz esse formato do estudo da história da arte como uma coisa diacrônica. Eu não sei nem, viu, Ronald? Me permita aí trazer você para essa roda. Se é algo salutar ou é apenas pedagógico, a gente dá esses conceitos e fazer uma diacronia que muitas vezes é interrompida do ponto de vista semântico, porque a gente volta o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. A gente está aqui, tem conflito barroco, tem a necessidade de ir para o campo e retomar o conceito greco-romano, que não é uma coisa do século XVIII, né? Porque se fala muito, ah, o árcade. O árcade vai beber lá na cultura greco-romana. Aí, daqui a pouco, a gente está no modernismo, voltando a tudo. E hoje a gente é um tobogã artístico, né? Com direito à Baiana System, que é um sincretismo musical. Com direito à rock, com tons gregorianos. E situações musicais que voltam ao gótico, a visão medieval. O que você acha disso aí? É aquela velha, como é que chama? O Deleuze diz que a filosofia é a arte de criar conceito. Se a gente parte desse princípio, a gente vai pensar que toda vez que a gente pensa em conceituar, a gente está, de alguma maneira, filosofando sobre, né? Ou seja, se debruçando sobre o pensar que envolve alguma coisa que, na medida de uma lógica sistemática para o conhecimento, a gente tende a querer enquadrar de uma maneira, né? Que venha a dizer o que é esse conceito lá, né? Então, por exemplo, mas que, às vezes, se faz muito precário quando você traz essa coisa. Eu lembro uma vez que eu estava dando aula de português, e aí você começa lá na sexta série a falar de Camões, né? Falar do soneto, aquela coisa toda, os meninos até decoram, né? O amor é o fogo, né? É a arte sem se ver. É a arte sem se ver. É ferida, dói. É a arte sem se ver. É o contentamento descontente. É dor que desativa. Aí eu me disse assim, mas, professor, quando fala de amor assim, não é romântico? Aí você vê aquela coisa de dizer assim, é, mas porque fala de amor, é ser romântico, e aí vem todo um desespero, né? De você querer enquadrar coisas que... Para ter uma forma até de estudar, né? Eu estava aqui na estante pegando uma coisa que há muito tempo eu não lia. Há muito tempo, muito tempo mesmo. Muitos anos. E que aí, arrumando as coisas aqui, eu debrucei com a poesia completa de Alberto Caeiro, do Fernando Pessoa. E aí eu digo, meu Deus, há quanto tempo eu estou afastado disso aqui, né? E ele foi trazendo justamente essa ideia, né? Do que seria tentar brincar com as palavras de uma forma muito séria. Diz-me eu muito mal, Deus. Diz-me muito mal, Deus. Já começa com essa brincadeira do dizer o mal, Deus. Sim. Que é um conceito de bondade. E aí a gente tem essa necessidade até mesmo na arte, na própria palavra artes, fazer artes, que é fazer. Fazer o quê? E esse conceito, trazer o conceito do que é, uma habilidade de fazer, o conceito do artesão, que é um conceito grito, de quem tinha a habilidade, o demiurgo, né? Aquele que depois vai ser sinônimo de comerciante. E aquele que faz em Platão chama Deus, o demiurgo do universo. Deus no sentido do daipestão, que no grego não tem muito essa ideia. Seria o artífice do universo aquele que, de uma forma, foi o arquiteto, a mente que pensou. Então, até pra gente, né? Essa necessidade, a mente que pensou, o que é uma mente pensante que fabrica um mundo ou que cria a partir do nada, que aí vem o conceito do que é fabricar, pegar elementos que já se tem. Então, a gente entra nessa brincadeira das palavras, que é uma brincadeira gostosa, mas que é uma brincadeira responsável no sentido de tentar transmitir, né? Você vai ter que parar, trazer de uma maneira epistemológica, conceitual, a arte, a tal coisa, e agora a gente começa no período tal pra marcar, fazer um corte histórico e dizer, ó, aquele pessoal fazia isso porque isso e vivia assim. Então, é... Já vai aí uma primeira dica, né? De dizer que cada caracterização de um período através da arte é a caracterização de um período humano, de ação, de fatos históricos, né? Porque eu vejo esse conceito da arte que está aí abrindo, habilidade ou execução de uma afinidade prática ou teórica realizada de modo consciente, racional. Eu acho muito interessante como essa habilidade vai se moldando e vai sendo moldada a partir do homem daquele momento, a partir da contingência e que desmistifica, Ronald, essa ideia de que arte é algo conduzido pela emoção. Você pode até usar a emoção como uma inspiração artística, mas é muito complexo a gente dizer que uma pessoa tomada pela emoção vai produzir qualquer coisa e venha para o modo consciente porque a emoção exatamente tira esse eixo de equilíbrio, né? A gente precisa, inclusive, meninos, como vocês são muito jovens, e vocês se apegam muito a conceitos mais simplórios, né? Aí vem assim, texto literário, texto não literário. Um é subjetivo, outro é objetivo. Um é emoção, outro é razão. E aí se pensa que um cara para escrever, seja ele Fernando Pessoa, aproveitando que Ronald trouxe esse grande poeta português, seja Machado de Assis ou seja Camões, é muito difícil você imaginar que alguém possa produzir métrica versus rimas e até versus brancos sem ter uma base racional ainda que adubada e fertilizada com um sentimento por uma sensação que pode ser real ou não. Outro dia eu estava conduzindo os alunos a isso. Você quer escrever sobre o amor? Sinta-se apaixonado mesmo sem estar. É o que a gente chama de poesia, né? Essa coisa abstrata que pode nos envolver para conduzir ao poema. Então a gente termina considerando que essa coisa de ah, o pintor é alguém que pinta pela emoção. Meu amigo, talvez, nenhum de nós e eu envolvo tanto, vocês todos e outras pessoas, saibam, nenhum saiba, física como pintores. ninguém entenda mais de cores do que pintores, ninguém entenda mais de tridimensionalidade. Até o bidimensional, para ser bidimensional, ele sabe o que é ser tridimensional, né, Ronald? É, e tem uma coisa que a gente não pode se enganar, o Guilherme Slypovesque fala isso, que às vezes a gente coloca o artista num patamar meio que místico e quase sobrenatural. Isso. Isso eu acho interessante e que o artista é alguém que tem uma intencionalidade, né, que muitas vezes não tem um sentimento, mas quer provocar no outro o que é esse sentimento. Eu gostaria de ter, né? É, é. Escreve como se eu tivesse. É, por exemplo, você pega, a gente vai para a questão da poesia, em alguns a gente sente isso, mas outros têm uma preocupação tão grande com a métrica, com a rima, que passa, mesmo falando de sentimentos, passa de uma maneira que... A gata me atrapalha lá atrás. Que passa de uma maneira que você percebe que, mesmo falando de sentimentos, há muito mais uma busca pelo conceito, pelo fazer bem feito, e que tira até o sentimento ali de quem está fazendo, quem está preocupado com o tom, está preocupado, os gregos mesmo, você vai ler aquela questão de... Ah, eu vou ler Homero, eu digo, poxa, procura, procura de Homero aí uma tradução em prosa, não pegue em verso, não é porque você não vai dar conta de um trabalho rebuscado que é árduo para você entender aquela poesia que tem uma marca e que tentam trazer para o português e não dá a mesma coisa, porque a sonoridade do grego, do italiano, do latino é a mesma do português, e ali você vai ficar, ah, os deuses cantam agora de aquilo, e os exemplos não andam, então pega em prosa, tem muita coisa boa em prosa, antes disso, a tua alunça a linguagem, a tua alunça uma atualidade de linguagem, você pega até uma introdução, pega um livrinho como esse aqui, A História da Mitologia, que é um livrinho simples, para apressados, para quem tem pressa, aí você já vai ver, é legal isso, porque você já vai ver para os apressados, é bem aquele negócio de aeroporto, dá espaço para isso aqui como se torna de barro, e aí você vai ver mitologia egípcia, mas é uma base, e aí por quê? porque essa construção que é artística, ela tem um trabalho rebuscado que se você ainda não está pronto, você não vai conseguir, e essa música, essa musicalidade, etc. Então, às vezes, quando a gente fala isso, uma vez eu estava falando isso com um colega, e ele disse assim, mas você falando isso, parece que você quer colocar um ar de coisa rebuscada, não é isso, talvez eu não esteja me expressando, me colocando bem, que é a ideia é a seguinte, o que faz você ler um livro de física avançada? Um preparo que você tem antes da física inicial, se não, se física inicial, física ali, até chegar no avançado. Eu não leio nem a inicial, na verdade, mas tudo. Aí, o que acontece? A pessoa já quer ir para uma coisa maior, com calma, tem muita literatura, tem muita coisa, e na pintura também, você vai ver que tem essa questão, muitas vezes, o cara está lá mais preocupado, a gente vai ver se no Renascimento, o cara está preocupado em ser didático, e você tem a filosofia antiga inteira no Renascimento, a morte de Sócrates, a escola de Atenas, etc. E é uma forma de você explicar a filosofia para aquela galera, em que a maioria ali não tem leitura. E é muito, e é também bom, Muno, de a gente estar alertando para a necessidade que cada aluno tem a partir da sua habilidade, né? Sim, sim. Então, você tem a habilidade para entender né? Esse conceito, por exemplo, que diz que a concepção da arte, como todas as outras, devem apresentar uma parte cada vez mais importante da solidariedade humana na comunicação mútua entre as consciências. Isso é muito profundo, isso aprende de uma habilidade, de uma abertura, de uma disponibilidade para a compreensão. Primeiro, porque se fala em comunicação entre consciências, e quando a gente fala de consciência, não estou falando de pessoas, simplesmente, não estou falando de Paula, uma pessoa, professora, de, sei lá, arte, de gramática, com o professor Ronaldo, de filosofia, de arte, a gente está falando de consciências. E uma pessoa, para entender o que significa uma comunicação entre consciências, ela precisa entender o que é uma consciência. então é o que a gente falou na aula de sábado sobre o que Nise da Silveira faz com aquelas pessoas, porque talvez, através daquele trabalho, Nise tem atingido a consciência de pessoas que para a sociedade sequer são dotadas de consciência. Porque a gente, quando é educado, às vezes o pai pergunta assim, você tem consciência do que você fez? Se a gente for a galera, não. fiz? Mas a gente só faz se pega um pouco a dor de doença mental, se tira dele tudo. Se tira dele tudo. Se tira a dignidade, se tira o respeito, se tira a existência. É como, parece que a vontade é de, até para quem não tem nenhuma relação de parentesco, a vontade é que eu não veja isso. Me incomoda. eu corro disso. Então, a gente fala de comunicação entre consciências, que precisa de habilidade para entender e cada vez, meu Naldinho, você sabe por que você é igual a mim, nós somos inquietos e a gente fica estuda, 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 e quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que é ignorante. Aí eu fico me perguntando por que que se corre tanto de arte, eu acho que se corre tanto de arte, correr no sentido de fugir mesmo e desvalorizar, porque a gente não quer entender a nossa indisponibilidade, eu não falei indisposição, não, eu falei indisponibilidade para encarar isso, e para entender que para entender a gente precisa ter um mínimo preparo, se eu corro, eu não preciso me preparar porque eu estou no modo fuga, eu não estou no modo enfrentamento, ou eu estou no modo fuga, eu estou no modo parquesia, ou eu paraliso e faço de conta que aquilo é uma doença, ou eu fumo, faço de conta que não existe, ao invés de a gente apertar o modo, vamos encarar para ver o que é que dá, eu estou muito nessa vibe, não sei se você concorda, discordo, ou muito pelo contrário. Nem sim, nem não, muito pelo contrário, é isso, porque quando a gente pensa na arte, você cria essa coisa meio enigmática, no sentido de que o artista é uma espécie de pessoa que, e até a gente às vezes coloca isso, o artista é alguém muito especial, no sentido de que é alguém que enfrenta as questões contrárias ao mundo, no mundo de praticidade, e é estranho, porque o artista é alguém prático no sentido de produzir arte, seja ele músico, seja ele na literatura, seja ele na música, na dança, pintura, escultura, ele é alguém que tem uma prática técnica para fazer isso, então, ele, para ter essa habilidade, ele vai ter que adquirir a questão das competências para isso, então, você trabalha, por exemplo, ou escuta uma música, quantos anos alguém ensaiou... Eu estou andando, viu, Ronald, eu estou andando aqui, desculpa, só porque tem a ver com o que você está dizendo, tá? Isso, sim, quantos anos essa pessoa andou ali no sentido de estar ali com o instrumento, o guitarra, baixo, sei lá, piano, quantos anos a pessoa insistiu horas e horas para tirar aquela música, para tirar aquela interpretação daquela música? E para emocionar pessoas que ele nunca viu, né? nunca viu, e aí até o momento dele fazer aquilo ao ponto de sair da simples técnica para poder ter a certeza da técnica a ponto de se emocionar e emocionar o outro, né? Que é um negócio, assim, fantástico de você perceber no show, eu já vi isso umas duas vezes do artista se emocionar porque o público canta a música dele, não? Mas é essa coisa de a gente às vezes fica muito, coloca o artista fora da ideia de prática e na Grécia, e a Grécia herda isso, ou a Grécia vai passar isso para o período medieval, o artista não é alguém que vai ter muito dinheiro e ter muita fama porque não é alguém que trabalha com a questão teórica, que trabalha com a questão do fazer, né? Da prática, do coisa, né? Então, aí você tem o artista que é alguém que vai aperfeiçoar uma técnica durante muito tempo e essa técnica que pode se tentar conceituar a parte de escultura, pintura, literatura, música, dança, que é uma divisão também, que alguns até extrapolam isso, né? Você vai ver um Michelangelo, ele vai pintar obrigado, porque ele dizia ser essencialmente escultor, e pintou de uma forma magnânica, né? E às vezes você vê, por exemplo, outro dia eu estava ouvindo aquele ator, o Anthony Rossi. Mas ele deixou a raiva dele lá em cima. Ah, sim, claro. O contragosto dele estava lá. Todo. Todo. Toda a sua indignação está expressada lá. Então, você vê aquele ator Antony Hobbs, talvez o pessoal mais novo conheça pouco, porque ele tem poucos filmes, mas fez grandes filmes no cinema, ganhador de vários hóspedes. Ele toca piano, que é uma beleza, e ele dança de forma fantástica. E às vezes eu vejo a companhia ele tocando piano e tal, ele sonou o uso cantar, mas eu acho que se eu usasse cantaria também muito bem. Mas é aquela coisa de você perceber que alguém que traz, o Antônio Fagundes, que agora fica recitando poesias. Coisa linda, né? Coisa linda. E, assim, é interessante, esse slide em especial me chama muito a atenção para sair desse lugar que você está fazendo questão de enfatizar, Runa, de tratar um artista como alguém que vive da intuição, que vive num mundo paralelo, que não não consegue interagir com o mundo da realidade. Quando existem pessoas, existem artistas que vivem dessa forma, como existem pessoas não artistas também. Isso não é porque o cara é artista, tá? Às vezes a arte é a salvação dele, ele não tolera a vida como ela é, ele vai para a arte, né? Mas os artistas criam muitas técnicas, são muito estudiosos. Não achem vocês que porque um cara é um artista popular, não popular porque conhecido, mas que faz uma arte popular, que faz ali aqueles santos de madeira, ou santos de barro, não é? Ou instrumentos populares que o cara se dedica horas e horas e horas, só que ele tem uma técnica que ele não vai aprender na faculdade, ele não vai sentar numa escola. Ele aprende observando, treinando, o pai ensinando, a mãe ensinando. Eu lembro, Ronald, que meu avô e meu pai também eram pescadores, mas eu via muito que meu avô, ele quando voltava do arrasto, que era aquela pesca com a rede, ele na tarde, porque eles todos saíram muito cedo, dificilmente alguém vai pescar, mesmo que a maré esteja boa, meio dia, dificilmente o pescador vai pescar meio dia, não é? Ele se vai meio dia, vai meia noite, ele prefere meia noite quando é a mesma maré, exatamente quando o sol e dessa sabedoria toda. E eu lembro que a tarde ele pegava a rede, pendurava e ia costurando o nylon ali num trabalho de artesão lindo, era uma dança e envolvia pé, mão, porque ele tinha que ele usava a palavra deslinhar, deslinhar, ó menina, me ajuda a deslinhar, porque o nylon embola muito rápido, é que nem correntezinha de ouro, quando embola, você pega aquele olives, ele pega uma coisa pontiaguda e vai afastando ali, rapidinho, ele tira um nó de uma corrente, se for, a gente vai levar horas ali, tentando com nossos dedos poucos sensíveis, o cara pega uma coisinha que tem uma ponta bem fininha, com uma agulha, vai ali e ele tira um nó de uma corrente. E eu achava lindo meu avô, sentadinho no banco dele, só, aí abria pra ver onde tinha buraco, porque baiacu fazia buraco, ou isso, fazia buraco, né, quando eu vinha arrastando a rede, e às vezes ficavam cinco, seis pescadores, cada um no seu banquinho, cada um na sua rede, e eu vi aquilo como uma grande arte, como as mulheres que fazem daquele tear grandes obras de arte, né, redes, coxas, e é uma coisa linda o tear, não é? Eu adoro o texto da Marina Colassante, a moça Tesselam, eu acho aquilo tão lindo. Então, é pra vocês saírem desse lugar de que a arte não precisa de técnica, que a artista não tem técnica, que a artista não estuda, é um negócio que vem, aí desce o santo da arte, o cara pega o pincel e sai pintando, desce o santo da arte, Caetano Veloso diz, enquanto os homens exércitos, isso ali é produto de uma realidade muito cruel, né, que continua movimentando vozes, né, quando Maria Bethânia entra no palco, é muita técnica vocal, gente, pelo amor de Deus, a mulher a terra entra no ground e a voz onde ela quer, né, impressionante. Você falando aí me lembrou do Oswaldo Montenegro, ele dizendo que nasceu, né, que ele vai pra Minas e lá pra Ouro Preto, São João Del Rey, aquela coisa toda, e um dia ele menina com aquela coisa de aprendendo música e aí ele, muito católico, disse que, poxa, ficava ouvindo um negócio de umas vozes e o pai dele em inglês, ele disse que o pai dele tinha um pé muito no chão, assim, aí ele disse, meu pai, eu tô preocupado, eu tô ouvindo umas músicas, uma coisa, aí ele disse que o pai dele na tranquilidade, meu filho, quando isso acontecer, não se preocupe não, o nome disso é composição, anota, faz isso, então ele tira um lado místico dessa coisa pra alguém que tem essa habilidade de compor, que é uma habilidade, poxa, o Clóvis de Barro diz isso, quando eu chamo ele de filósofo, ele diz, eu não sou filósofo, sou professor, o professor não é menos do que o filósofo, mas não é o filósofo, porque o professor explica aquilo que o filósofo diz para outras pessoas que não são da filosofia, sim, e ser explicador, a gente tem muito isso, tanto eu e Paula, tem essa coisa, a gente sair de uma coisa e ir pra outra, é, né, Paula, professora de redação, professora de gramática, professora de literatura, professora de arte, professora da vida, terapeuta, aí ainda bota na conta a mãe, né, e assim, eu acho mais quando você lembra do Montenegro, né, porque ele até hoje diz que ele usa a arte pra fugir disso tudo, né, pra se esconder, e aí ele mostra que ele mesmo pintou o apartamento dele todo, e não é essa pintura que a gente imagina de pegar um pincel, é tudo colorido, é um negócio que ele, e eu acho lindo o que o pai disse, porque um outro pai levaria pro psiquiatra, talvez, né, ou internaria, ele diz, o nome disso aqui, outro levaria no centro espírita, talvez, sem dizer que nenhuma dessas coisas esteja boa ou ruim, viu, gente, a gente só vai fazer esse valor, e quem sabe, talvez, fosse um caso, não foi o dele, mas fosse um caso de psiquiatria, quem sabe fosse um caso espiritual, mas que bom que virou poesia, ah, então, assim, é justamente esse inconsciente que fala lá, esse consciente inconsciente que a gente falou antes da lista, Silveira, e ela consegue, a partir da arte, mexer com essa outra esfera, que é algo muito contemporâneo, trabalha a arte como a dimensão da cura, que o Paulo gosta muito de trazer esse tema, eu também gosto, né, a psicanálise trabalha muito isso, não tanto como deveria, como a psicologia analítica, mas trabalha na dimensão, né, é, mas é tão importante, né, como a arte, ela traz esse acidente, aspecto de contar a história, mexer com a imaginação, ser didática e educar, então, você tem as várias dimensões da arte, já que a gente está na busca desse conceito, né, sim, como conjunto de regras, encontrar, encontrar é outra coisa, é uma busca, encontrar é outra coisa, né, eu achei legal isso aí, olha o que tem aí, é todo conjunto de regras capazes de dirigir uma atividade humana qualquer, e eu fico imaginando, se toda atividade humana, porque é qualquer, atividade humana qualquer toda, segue um conjunto de regras, né, e que regras, quem determina, e aí é aquela coisa que, lá no segundo ano, a gente vai estudar com eles, que é o que diferencia a arte popular de arte erudita, né, a arte erudita tem muito mais regra do que a arte popular, a arte popular é o fazer a partir do que sente, do que sabe fazer, do que é capaz de fazer, a arte erudita, não, você para tocar bem o violino, tem que fazer isso, 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 e daqui a pouco o cara pega o violino para tocar forró, vai ter quem ache, que é um absurdo isso, mas às vezes o som do violino se aproxima tanto do som de uma sanfona, não, e se cria o violino rústico, a rabeta para se tocar a música do interior, não é? Aí de repente você olha essa imagem aí embaixo, que você colocou, essa arte da aula foi, é de Ronald, tá gente? Aplaudam, por favor, porque isso dá um trabalho desgraçado, mas a gente olha um negocinho desses assim, a minha irmã de cinco anos faz, mas aí entra uma outra coisa, não é quem, simplesmente, é quem, quando, por quê, como, porque quando você pensa que isso aí tem 40 mil, 30 mil anos, você diz assim, pô, peraí, mas o que que esse cara que ainda nem dominava a fala deixou para a gente saber sobre ele, né? É muito interessante, porque você tem aí uma parede, e tem um animal no chão, porque é chão, olha a fogueira ali, tá? Tem o quê de tridimensionalidade aí? Eu não sei se... É, tem até uma certa profundidade aí, assim, assim, né? E tem um lá com uma flecha apontando para o outro que está do outro lado, para o animal, é muito, muito interessante isso, né? Quem é esse homem, né? E mostra uma coisa, né, que é interessante, você tem que ter aí cinco homens para tentar abater os animais, não tem um homem sozinho, é justamente essa ideia lá dos sapiens, que o sapiens se desenvolve a partir da possibilidade de viver em sociedade. Sim. Eu sou encantada, quando eu vejo um menino dizendo assim, mas isso aqui, professora, qualquer pessoa, meu irmão, compreendo o que eu estou tentando te dizer, meu irmão. Meu irmão, eu só lembro de Lázaro Ramos e Wagner Moura naquele... Ah, meu irmão, não me chamo de meu irmão não, meu irmão, eu não sou seu irmão, meu irmão. Então, a gente caminha, você vê que todos esses conceitos buscados aí vêm de dicionários de filosofia. Ah, mas por que dicionário de filosofia, conceito arte? Meu irmão, pensamento. Pensamento. se há filosofia arte de buscar, de fazer conceito, a arte é um conceito. Até quando você diz assim, eu sou um ser humano, eu sou um ser pensante, eu sou homo sapiens, como gosta de dizer Valmir, homo sapiens que sapiens. E é massa também, porque assim, a gente só vai ter a preocupação com esses conceitos, é importante que vocês compreendam isso, que é o homem do presente que olha para o passado e dá nome ao que não tinha nome. A santa arte surge como tudo antes do nome, o nome só surge quando a coisa existe. O nome surge para denominar coisas ou sentimentos. O que não existe ou que se pensa não existir não tem nome. Então, mais precisamente, é o homem grego, o grego que tanto mergulha nessa coisa antropológica, antropocêntrica, mas não é o homem como sente o homem, é isso aqui, é o pensar que vai olhar para trás e vai dizer, e para frente, e para o presente e vai dizer, tem conceito para esse negócio aí que vem dentro do ar. Quando nem existia sedentarismo, quando as civilizações nem tinham acontecido, não tinha nem civilização no Nila, de Tigre, ou Frates, tinha ainda, mas já tinha a arte, que é a percepção, a sensação. Então, isso dá questões interpretativas muito boas. Aí fala que é ramo da filosofia, é o surdo da natureza do belo, o belo aí não é bonito, dentro do padrão, estigmatizado, estereotipado, é o belo que surge a partir da sua sensação, da sua percepção, do que te toca, eu acho isso lindo, tá? E aí essa estética estuda esse julgamento e essa percepção do que é, aí vem uma coisa muito fácil, do que é considerado belo. Por quê? Tem a ver com o que eu olho, eu entendo o belo. Isso é a coisa mais democrática do mundo. a arte é muito democrática, porque a sua percepção é a sua emoção. Diferentes formas de arte da técnica artística, porque diferentes pessoas produzem arte com diferentes percepções, e aí a obra de arte também vai ser diferente, a criação vai ser diferente. E tudo isso junto forma esse conceito, é muito bonito, estética pode ocupar-se do sublime, e aí a gente vai entender depois o que é essa coisa do sublime, porque eu acho que está tudo tão intrincado, porque o sublime tem a ver com a emoção, o sublime tem a ver com o que te toca, e se te toca é belo, e se te toca te emociona, privação da beleza. Ou seja, o feio, o ridículo também produzem arte, porque também mobilizam sensações. Eu acho esse conceito, sempre que eu vou para essa primeira aula com você, eu vejo, eu digo, nossa, é muito completo, a filosofia é muito cirúrgica, ela é muito certeira, eu vejo muita gente dizendo, ah, eu não gosto de filosofia, porque você não parou para analisar o que você está ouvindo, porque ela é muito certeira, ela é totalmente aplicável na nossa vida cotidiana, Ronald, aí onde as pessoas não gostam de filosofia, é porque elas se afastam tanto do que, voltamos àquela ideia, eu me afasto, eu boto o modo fuga, eu não preciso encarar, e se eu não encaro, eu não olho, ah, isso é bom, porque o que é ruim, eu quero dar trabalho, porque eu preciso entender. não, e é impressionante, porque, por exemplo, você pega os conceitos de filosofia para amor, aí você vai lá e você pega o conceito de filosofia, né, que eu acho muito interessante para arte, aí vai lá, inclusive, né, esse dicionário é essa criancinha aqui, a Bainan, uma criancinha aqui, aí você vai para cada, ilusão, você é filosófico, ilusão, aparência errônea, que não cessa, mesmo quando é reconhecido como tal, vê como o bastão quebrado e imerso na água, né, nossa, que fantástico, o bastão quebrado, porque se a gente pega um bastão e enfia na água, ele quebra, é uma ilusão, é uma ilusão, aí você fala, é muito cirúrgica, aí a pessoa diz, mas é como, aí você pega aleatoriamente, você vai aqui, esse conceito de história, cadê, então assim, rapidinho é uma coisa, hábito, conceito de amor, o conceito de amor, o conceito de amor, amor, aí amor dá todo o pano com a mãe, vamos embora lá, conceito de amor, conceito de alma, aqui já encontrei, conceito de alma, só para o amor, que na alma dá muito trabalho, na alma dá trabalho, vamos lá, vamos lá, vamos lá, entre alma e amor, muito mundo aparece, muita coisa, vamos lá, vamos lá, vamos achar aqui, pronto, amor, bom, só para você ver, o amor tem muitas páginas, mas vamos rapidinho para o primeiro conceito, nossa senhora, só pegar o começo, pronto, amor, amor, aí ele começa, caritas, inglês, love, em francês, o significado que este termo apresenta, numa linguagem, são múltiplos, dispares, igualmente múltiplos, começaremos apontando, que é um conceito, que expressa uma subjetividade, de sentimentos, que levam a pessoa ao patos, o sentimento, em que parecia para o grego, uma doença, quando na realidade, levava esse a fugir do real, uma ilusão, e uma relação intersexual, entre corpos, ou entre almas, precisamos da mais filosofia, e aí você vê que o conceito é intersexo, já abre para muita coisa. Só se a gente for falar de intersexo, sobre o sumo de duas horas e meia aqui. Poxa! Vamos fazer um curso. Siga aí, professor. Siga, vá. Alex Samer. Alex Samer, como Garten, já é o cara, tive como o pai da estética, no período do iluminismo. O iluminismo, muita gente não sabe, mas a enciclopédia abriu justamente, para os conceitos que a gente vê na faculdade, na escola, toda essa estrutura de ensino agora, que se estende para muitas pessoas. Antes disso, você tinha a relação mestre e discípulo, e o estudo era muito, ali para pouquíssimas pessoas. Ainda vai ser. Mas o Alexandre Baumgartner é chamado do pai da estética, e é um autor iluminista, pouca gente conhece. O outro, que é um cara da estética, ficou mais conhecido que foi para textos políticos, que é o Rousseau. O Rousseau foi chamado pelo Diderot e pelo D'Alembert para fazer a parte de arte. E aí, chegando lá, ele começa a se debruçar nas questões políticas e etc. Então, o Baumgartner, ele traz a ideia de que a estética, ela está ligada a um tipo de conhecimento de zeneológico, ou seja, a diagnoses, que perpassa um sentimento que vai além do físico para a questão psíquica, ou como eles gostavam de chamar na época, a questão da alma. A arte não só ensina, mas ela tende a mexer com o sentimento para isso. Então, diferente do mestre que está ensinando pela retórica, a arte ensina mexendo com o sentimento, com o conceito de belo, com o conceito auditivo, e assim vai. Então, ele traz essa ideia de que tem a divisão, só que ele joga uma bola para cima para o Schopenhauer dizer que a arte é aquilo que traz para a vida o sublime. E que o Freud vai dizer que a gente criou a arte porque a vida é insuportável. Eu gostei muito dessa parte final aí, que ele diz assim, que inicia claramente pela gnosiologia para depois derivar para a metafísica, a física, e por último, a ética. É. Esse é um ponto que, assim... Porque estética... Estética é uma palavra que tem a ética dentro, não é? É, porque as duas têm... Por exemplo, a diferença é que a estética trabalha o viver bem e o viver... O outro trabalha a ideia do viver e sentir. Sim. Então, a estética tem uma preocupação e aí vem uma das questões muito interessantes daquilo que a gente chama de arte moderna, que é aquela coisa do... Está comprometido com a política e com a denúncia das coisas. É um conceito que, assim... Platão achava que a arte era a cópia da cópia porque ele trazia a ideia de noção de belo, mas o belo no sentido transcendente ou metafísico. Imutável, meio imutável, não é? Porque transcendente é aquilo e pronto. Então, você imita... É aquilo e pronto, mas que você... Por exemplo, o amor, Platão, está ligado a essa ideia de arte. Você deseja algo que você não tem porque é além do corpóreo. Então, o amor verdadeiro para Platão, ele é sublime. Não é... O que a gente tem é desejo. Enquanto esse desejo se consome ou se consuma, ele para de desejar. Então, se vai. Mas é algo corporal. Enquanto que o amor que transcende no desejo, ele é sublime, é idealizado, é perfeito. Eu ouvi uma pessoa uma vez dizendo, sabe, Ronald? E agora me lembrei que para ela, no amor, tem sempre que faltar algo porque se tiver tudo, ela desama. É, isso é bem platônico. O amor é falta, né? Que é diferente de Aristóteles e o sentido de arte de Aristóteles é aprender. Então, para Aristóteles, tudo que está ligado à arte está ligado ao ensino. E o amor para Aristóteles é contentar-se com o que tem. Aí a gente pega a menina de primeiro ano, né? E fala assim, vamos estudar isso, mas voltamos à nossa primeira fala bem no início da aula, né? A gente tem que ter um preparo para isso porque são questões muito profundas e muito vivas. Elas não são estanques, né? O tempo todo elas estão num processo, inclusive interno, de quem escuta. Quem sou eu diante desse conceito? Como é que eu vou aprender? Porque não pode ficar só no conceito, né? Se você não dá vida, não dá forma, o conceito se esvazia, né? Então, a gente pega essa imagem que você colocou aí, uma imagem bem renascentista, né? A Vênus, e é renascimento. Outro dia um menino disse, professora, eu me perco o todo porque você disse que é Vênus, mas isso não é greco-romano, mas é, só que é um greco-romano lá no século XVIII, dos 18, 9, 16. Então, é por isso que a gente precisa do preparo para entender que aquelas letrinhas miudinhas nas questões dizem muito. Você pode até não reconhecer, olha, isso é Botticelli, ou, sei lá, qualquer outro pintor, mas é preciso que você veja ali, olha, olha o olho da pintura. Você não pode dizer que o cara que está no século XVI é greco-romano. Ele está no ideal greco-romano. Ele está no sentido estético greco-romano. Mas ele está num outro momento. A gente está em 2023 com conceitos, às vezes, da Idade Média, ainda na fogueira da Inquisição. Deixa isso para lá. Então, a estética na qual vem se resumir as ideias e os sentimentos da época. Pois é, voltamos de novo. Olha como é o processo cíclico. Voltamos para o primeiro processo. Aí você já tem o aspecto do Mario, que é a questão sociológica. A arte é um aspecto puramente sociológico? Não, mas ela é no momento. E se você quer reviver uma coisa do passado, você tem que esteticamente reproduzir isso, que é o conceito hegeliano de interpretação estética. Então, eu posso saber o que era o homem do século XVI quando eu estudo a literatura, a música, a escultura, a pintura, a poesia de um modo geral. Então, eu entendo o espírito desse homem do século XVI na França. E aí, diante desse conhecimento, eu posso replicar isso se eu tiver talento, conhecimento técnico, e etc., e etc., e etc., para tal. Não é a toa. Esse conceito estético é tão forte, Ronald, que durante séculos e séculos, eu diria milênios até, as artes foram cíclicas, iam e voltavam. Greco-romano, não greco-romano. Greco-romano, não greco-romano. E isso porque a gente está estudando arte ocidental, né? Porque se você for para o Oriente, Oriente, conceito de arte na China, no Japão, aí mudou completamente. Muda e transcende, né? Porque é uma arte que trabalha muito a questão metafísica. Você vê até no próprio cristianismo ortodoxo, a ícone é uma pintura transcendente. Não tem esculturas, porque não se pode usar o tridimensional. e a pintura, o ícone, só pode ser pintado por monges depois de todo um processo espiritual de jejum, oração, etc. Então, até o... E é o lesão do mosaico, né? Sim, você tem muito essa coisa do ícone, do mosaico dos monges lá de Monte Atos, etc., que tem uma ideia teológica na pintura. Não é só uma questão... Ah, não é uma questão física, não, é metafísica mesmo. É teológica. E aí você pega aquela pintura da trindade, e você diz assim, ah, mas três pessoas com aspecto de anjos, mas parecem mulheres, não sei o quê. Sim, é o pai, o filho do Espírito Santo ali. Mas que a tentativa de trazer essa imagem teológica traz três pessoas que não têm uma questão de um sexo definido ali para transcender mais ainda, não é? E que os três estão iguais ali no mesmo espaço, não é? Mas é aquela aquela velha história, não é? De que para fazer isso, você tem aquela questão que está vivendo hoje muitos arquitetos quando acham que a formação do arquiteto é só para fazer projetos futurísticos, etc. Daí você pega um cliente que diz assim, eu quero uma casa colonial, eu quero uma casa no estilo romano, clássico, e aí você vai ter que se virar para fazer isso. Falta massa, falta miolo, falta recheio no pastel. Rafael, essa imagem que o Ronald botou aí, gente, à sua direita, é um quadro famosíssimo do grande renascentista Rafael, você falando de iluminismo só para fazer um recorte aqui, estava pensando que a gente fala do iluminismo num momento de grandes ideias, discussão de pontos fortíssimos, e eu estava assistindo uma aula na semana até passada, no curso de Poes em Cultura Indígena e Afro-Brasileira e estava uma arte sobre identidade e comunidade africana no Brasil e se fala num fragmento de Voltaire que ele diz o seguinte na obra Tratado da Metafísica, ele diz o homem negro africano é um animal preto que possui lã sobre a cabeça caminha sobre duas patas é quase sem destro quanto um símio provido de um pouco mais de dez do que eles e dotado de maior facilidade de expressão eu fiz questão de transcrever isso porque a gente às vezes percorre esses movimentos e na arte a gente vai fazer muito isso a gente vai falar de iluminismo e depois de renascimento desculpa de renascimento depois de iluminismo e vai falar do neoclassicismo vai falar dessa coisa toda no entanto e eu lembrei disso por causa do belo também essa beleza conceitual no que diz respeito ao humano é algo desumano o humano é aquele núcleozinho fechado é aquela bolha só que a palavra bolha está na moda agora mas o mundo já é uma bolha há muito tempo Platão que o diga porque era o mito da caverna mas podia ser o mito da bolha sim e eu vejo a academia e o belo e fico pensando assim nossa né gente quanta feiura em pessoas que tinham tudo para criar conceitos muito mais amplos né ou não de mais sim mais não encontro nem a palavra para mais o que né porque eu acho que essa coisa do academicismo termina sendo uma barreira quase que intransponível até muito recentemente né se eu hoje eu falar em academia está um pouquinho mais democratizado hoje a gente está vivendo outra questão né que é a academia youtube e tiktok ontem eu estava numa reunião de psicanálise aí o colega falando que cada vez mais ele recebe pessoas diagnosticadas pelo doutor tiktok que antes era pelo google hoje é pelo doutor tiktok é menino está terrível e elas são diagnosticadas e o tiktok esquece de diagnosticar a própria homofobia né então porque se o tiktok o doutor google diagnosticarem homofobia eles estão fazendo um trabalho contra si mesmos né quanto mais homofóbicos melhor para o mundo né e está muito triste essa coisa porque parece que o tiktok é o novo planeta é é a coisa do resumo do mundo da pressa o o o o o heidegger diz isso na crítica até diz assim olha que ele está lá no século passado morre em 70 ele diz quando tudo tiver em tempo real e que você tiver notícias do outro lado do mundo em tempo real e que a tecnologia te possibilite um monte de facilidade e que você acha que tudo consegue tudo pode tu sabe o ser humano vai cair no vazio e perguntar por quê e para onde? Palmas para a rádio. E aí o cara escreve isso, ele morre em 76, se não me engano. Nem se sonhava com a popularização de qualquer tecnologia desse tipo. Não tinha celular nessa época. Pois é, nem se sonhava. Pois é. Porque hoje não só existe, como está na mão de todo mundo. Inclusive de criança de um ano. Meu Deus. É muito perigoso. Eu não sei nem o que é existir ainda, mas eu já sei o que é ter um celular. Vamos lá ao academicismo, então. É o termo do que é arte. É essa coisa... Diga, de falar. É, para você comentar. Se refere a pintura, escultura ou construção criadas segundo normas de uma academia. Preste atenção porque isso vai entrar no conceito de arte erudita. Em geral, as academias são as instituições que conferem caráter oficial aí eu vou... E também... E também... Prestígio. É um caráter oficial, um caráter de prestígio aos princípios estilísticos de um determinado período. É muito importante falar disso porque durante muito tempo que está ainda se mantém hoje, tá? A academia foi lugar para pouquíssimos com licença do neurologismo, viu? E nós, eu e o professor Ronaldo, somos, para essa época, uma negação histórica porque saímos de famílias muito humildes e chegamos a uma condição de professores que acreditem. Na academia, ser professor é um status. Não, então, outra coisa, né? Aquele termo, né? Que vem lá na construção medieval. O professor é aquele que está no lugar do magíster, daquele que pode dizer sobre os conceitos, né? E isso é muito forte porque quando... A primeira vez que eu estudei lá na questão medieval da vocação, né? Do chamado, do que era professar a fé, né? Professar ideias, lutar com ideias, vem desse conceito acadêmico que é muito interessante que vem de Platão e a palavra academia não tinha nenhum significado a não ser uma homenagem ao cara que doou o espaço para a construção da escola de Platão que o nome do cara era Academos. Então, dá-se o nome do lugar à academia em homenagem à academia. E que é sinônimo de duas coisas porque o Platão não era só um filósofo, mas, acima de tudo, era um atleta, né? Então, lá, ele dizia que para se estudar precisava também cultivar o corpo ou a mente sana habita num corpo santo, no saudável. Então, aí vem o conceito que a gente tem até hoje na academia, lugar de musculação ou de atividade física e academia, a universidade, lugar de estudo. Mas, aí, vem a própria ideia de que daí em diante a academia é aquele lugar onde se encontram os mestres e que estabelecem as regras de ensino e de ensinar e de estudar. E é um negócio que eu estava falando com os meninos, eu disse, olha, professor, mas se aprende a estudar, eu disse, quanto necessário é isso hoje? E eu me pergunto, olha, professor, estudar e marcar o livro, isso depende. Se sua inteligência... Pode ser, né? É um recurso, né? É um recurso, mas tem gente que não marca o livro e não estuda muito bem. Mas... Cada um com sua inteligência, né? Cada um com sua percepção. É isso, eu digo, a arte de estudar é uma arte de descobrir qual o seu tipo de inteligência. Exato. É o dia mais difícil. Exato. Então, vem através dos séculos que sucederam diferentes métodos, estilos artísticos, óbvio, que a gente já falou sobre isso, né? Um momento diferente, homens diferentes, assim como teorias relacionadas com a finalidade da arte para, em alguns casos, reaparecerem em épocas posteriores com alguma modificação. Homens diferentes não fazem, mesmo que queiram, a mesma arte. Pode ter os mesmos princípios, mas o fazer artístico se torna completamente diferente. Isso aqui foi tirado do Brasil Escola, tá? Bom, e aí a gente fecha a nossa primeira aula aqui, tá? nesse slide de Academia de Arte. Nós vamos fechar na próxima aula, porque a gente ainda tem algumas coisas aqui para trabalhar com a Academia de Arte. Vamos falar um pouquinho do Belo, a Escola de Belas Artes, o clássico, o conceito clássico de Belo, e a gente vai para o Sublime falar um pouco do Chopin Hall e vai fechar aqui no Sublime na Contemplação, no Estilo, na Composição, e o Ronald vai falar um pouquinho desse conceito de Contemplação, tá? Mas já está aqui anotado onde a gente ficou. na próxima semana já tem mais uma aula e lembrem-se de que esse conteúdo vai estar no simulado, tá bom? Mas a gente vai terminar, eu só estou mostrando para vocês aqui que a gente vai chegar até Composição, o material pode ficar à vontade para trabalhar esses conteúdos no material, fazerem questões, que aí vocês já estão se preparando para o simulado. No próximo encontro, a gente termina essa parte e faz a arte pré-histórica que já vai casar exatamente com o início da aula de hoje. Tudo bem, professor Ronaldo? Um abraço para o senhor, obrigada, e a gente se encontra semana que vem. Dá um tchau para a galera aí, né? Eu acho que o professor Ronaldo travou, viu gente? Então vocês vão ficar com o meu tchau, tá? E na semana que vem a gente se encontra. Ainda bem que ele travou só no final, tá? Um beijo, tchau, tchau e até semana que vem. Tchau, tchau.